Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale moleque, é tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu trago a vocês mais algumas informações relacionadas ao novo e futebol 2022, né rapaziada? Hoje eu trago pra vocês um vídeo, mano, pra gente trazer algumas informações confirmadas. Então sim, vamos falar acerca dos times brasileiros, do novo MyClub e também sobre a Master League e o Rumo a Estrelado. Então um foco grande para os modos do jogo, né cara? Que é uma dúvida de muitas pessoas e sim, recebemos informações confirmadas quanto a esses assuntos. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias. O vídeo vai ser curto, né cara? Quem não viu mais cedo também eu trouxe um vídeo instrando pra vocês, um método pra vocês poderem estar jogando. O futebol 2022 mais cedo que todo mundo, cara, de forma antecipada. Então eu recomendo muito você ir lá vir pra saber como vocês podem estar fazendo isso, fechou? Então sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, lembrando que aqui no primeiro link da descrição tá o meu link para a buia, né cara? Se vocês não me seguem na buia, me siga lá, mano, porque eu vou fazer uma live hoje e ainda hoje, cara. Então vão lá, mano, é de graça. E todos que me seguirem lá e me mandarem um número com o ddd lá no meu direct do Insta, mas tem que seguir e acompanhar as lives, hein cara? Eu vou adicionar no nosso grupo do WhatsApp, é de graça, cara, é simples. É só você ir lá e me seguir pra ficar por dentro de todas as lives e falar que no próximo dia 30 do lançamento do futebol eu vou jogar lá em primeira mão com vocês, fechou? Então se você quiser ver, vai lá me seguir na buia e não perde tempo. Tá aqui no primeiro link na descrição, dá lá aquela moral. E estamos lá falando o que vocês querem saber sobre essas novidades que saíram sobre o novo futebol, né galera? Que foram coisas sensacionais, né rapaziada? Foram coisas sensacionais que saíram até em primeira mão. E sim, vamos compartilhá-las com vocês. A princípio, vamos falar primeiramente de uma informação que saiu ontem. Que diz a propósito principalmente sobre o modo MyClub, né galera? Ou pelo menos sobre o novo modo MyClub. Porque sim, foi confirmado que o novo modo MyClub irá se chamar Creative Team nesse ano. E sim, tivemos acesso a uma informação bem legal que não se diz sobre o modo, mas sim sobre o planejamento do modo, né rapaziada? Porque como vocês sabem, já foi confirmado que o modo chegará no dia 11 de novembro. Só que sim, uma entrevista dada pelo Kimura, que inclusive eu vou trazer no vídeo sobre essa entrevista de forma mais detalhada no vídeo de amanhã. Ele falou sim que o planejamento inicial da Konami era disponibilizar o Creative Team junto com o lançamento do jogo. Sim, então esse era o planejamento da Konami inicial, tá ligado? Então estávamos sim planejando não colocar através de uma atualização. Eles não tinham a intenção a princípio de lançar uma versão capada da forma que eles vão lançar. Mano, essa versão é muito capada, cara. Tanto que eu tô planejando fazer live dessa versão, mas vou fazer o que nessa live, tá ligado? É uma versão muito pouca, muito reduzida, cara. A gente só vai ter, é claro, partida rápida, online e offline com nove equipes disponíveis no mesmo esquema de uma versão demo, né cara? Então assim, o próprio Kimura falou que o planejamento da Konami inicial era disponibilizar o modo junto com o lançamento do jogo, só que infelizmente não foi possível, né rapaziada? Não foi possível isso estar acontecendo, né galera? Então eu acho que seria bem legal, mano, que eles disponibilizassem essa versão antes, né cara? Antes, vamos supor, no mês de julho, por exemplo. Vamos pensar o que eles vão disponibilizar no dia 30 agora. E vamos dizer que por essa data, dia 30 de setembro em si, que é próximo do lançamento do FIFA 22, eles colocarem sim a atualização que vão colocar no próximo dia 11 de novembro, né cara? Porque eu acho que dessa forma que a Konami está trabalhando, é claro que foi totalmente de forma inesperada, porque o próprio Kimura já falou que eles queriam colocar já o MyClub hoje, tá ligado? Já com o lançamento do jogo. Mano, eu acho que vai ser muito ruim pro jogo, né cara? Já está sendo muito ruim pro jogo, porque o FIFA 22 já está aí, tá ligado? E se ninguém estava mais falando de futebol, agora estão muito medos, né rapaziada? Então se prepare que esse ano vai ser, vai ser duro pra Konami, né rapaziada? Mas vamos aguardar, mas sim, mano. Eu gostaria muito que já tivesse chegado o jogo, que inclusive já no lançamento já chegasse o MyClub, mas infelizmente não é assim que vai funcionar, por coisas infelizmente inesperadas, né cara? Porque se nós já estivéssemos recebendo o MyClub no próximo dia 30, ainda seria algo fenomenal. Agora vamos falar sobre a Master League e o Rumo Estrelato, né rapaziada? Na verdade, eles só citou a Master League de forma específica. Só que sim, cara. Vamos falar sobre o Rumo Estrelato mesmo, porque é claro, mano, os dois vão funcionar da mesma forma. Vocês não falaram sobre o Rumo Estrelato, porque o Rumo Estrelato ainda não foi anunciado, mas sim deve chegar em um futuro distante, né rapaziada? E o que foi dito, Manoelba? Como vocês estão vendo aí na tela, rapaziada, basicamente eles falaram que a Konami confirmou que a DLC da Master League só será paga uma vez, ou seja, você não será necessário comprar o pacote a cada ano, tá ligado? A cada temporada. E eles falaram, se você pagar a DLC Prime ou a Master League, não será preciso comprar novamente para a atualização da época seguinte, né mano? Isso é sensacional, porque às vezes esclarece uma dúvida muito perguntada por muitas pessoas que acompanham aqui o canal, muita gente me mandou, vocês não fazem ideia, perguntando, porque aí mano, realmente faz sentido, né cara? Você comprar nesse ano e no próximo ano, vamos supor, aparece um novo modo Master League, mesmo sendo um jogo contínuo, você teria que comprar novamente, que nem funciona um jogo anual, né cara? Normalmente você tem que pagar pela Master League, tem que pagar por todos os conteúdos anualmente, né cara? Só que a Konami já confirmou que isso não vai acontecer, e isso já me motiva bem mais a comprar no MyClub, independentemente do preço, né cara? Porque, mano, se você não terá que comprar de novo, você só vai ter que comprar uma vez, né cara? Você nunca mais vai ter que comprar, mano. Então, basicamente, tem pessoas que estavam falando, vamos lá, esse ano vai vir com poucas novidades, eu vou esperar o próximo, quando sair a próxima Master League eu compro. Não, mano, só será uma Master League, você vai comprar essa Master League, e eu me refiro também ao Master League, porque eu acho que vai funcionar da mesma forma, tá ligado? Da mesmíssima forma, lembrando, é a informação oficial confirmada, então se você só vai comprar Master League uma vez, só vai passar o próximo ano, essa Master League vai receber melhoras gratuitas, né cara? Não gratuitas, porque se você comprou, né cara? Mas as melhoras serão gratuitas, é claro que receberão melhoras, tá rapaziada? Não vai ficar sempre do mesmo jeito, porque se ficar sempre do mesmo jeito, a Konami também já é burra demais, tá ligado? Ele lançava Master League, cobrar, e nunca mais mexer naquele modo. Então assim, eu acho que vai ter melhoras anuais dentro desse modo, mas é claro que você só vai comprar uma vez, né cara? E eu acho sinceramente que essas melhores serão também gratuitas, né cara? Porque se ele falou que só será pago uma vez, você vai comprar e já era, tá ligado? Você vai ter a Master League pra sempre, e vai receber as melhores que a Master League também vai receber, né cara? Então isso também é legal, né rapaziada? Informação positiva, né mano? Pelo menos quanto a financeira, né cara? Quanto ao nosso dinheiro, pelo menos vimos uma informação positiva. Agora só resta ver quanto é que vai ser, né cara? Porque mano, se imagine só, se você só vai ter que pagar uma vez, mano, e nunca mais vai ter que pagar, eu não espero um valor muito baixo não, né galera? E também falaram sobre os times, porque mano, uma das principais dúvidas da comunidade, como é que a Konami vai colocar 600 equipes no jogo, né cara? Porque nunca conseguiu trazer muitas equipes licenciadas, né cara? Como que esse ano eles conseguiram, né mano? E é legal porque eles esclareceram, só que esclareceram, só jogando uma pista, uma puga atrás da orelha da comunidade, mas não falaram a princípio nada, né cara? Só jogou uma pista que sim, já dá pra gente imaginar algumas coisas, que foi a seguinte, a única coisa que eu vou dizer é que toda a gente deve ficar entusiasmada, toda a gente vai ficar entusiasmada, porque nós, porque já não estamos presos a um certo formato, só vou dizer isso, a um certo formato. Então, ele falou isso, né rapaziada? Ele falou isso, ele não deu mais informações específicas sobre o como, quando, qual equipe, tá ligado? E quando vai chegar, gratuito que nós já sabemos, né cara? Ele vai falar qual preço vai custar, mas sim, eles falaram que todo mundo vai ficar entusiasmado com o que eles têm em mente, tá ligado? Isso é oficial, tá ligado? Ele foi perguntado quanto aos 600 times, ele não deu mais pistas, é claro que isso já era de se imaginar, porque até é um conteúdo que não foi nem, não foi nem anunciado ainda, então não faria sentido eles já falarem sobre o conteúdo, que vai vir, sobre qual time novo vai vir, mas sim, ele falou que a galera vai ficar entusiasmada, e eles não estão presos a um certo formato que eles tinham que estar presos antes. Então ele mesmo, já disse, né cara, já destacou que eles estão mais livres, com a liberdade maior para trabalhar com as equipes licenciadas, e eu acho muito que desconta contrato, tá rapaziada? É claro que os contratos eu não posso explicar para vocês, porque eu mesmo não sei como é que funciona, mas sim, parece sim que a Konami teve uma brecha em um contrato, que conseguiu se expandir ainda mais a marca, e conseguir trazer muito mais equipe para o seu jogo, né cara? E é claro, eu não acho que são equipes que já são exclusivas da EA Sports, porque isso é impossível de acontecer, tá ligado? Mas sim, equipes de fora, tá ligado? Mas ele não negou que terão 600 equipes, ele falou assim, basicamente ele confirmou, né rapaziada, que terão 600 equipes, porque, mano, se o cara é perguntado sobre a possibilidade de ter 600 equipes, ele fala que o público vai ficar entusiasmado, e chega na hora, não chegou 600 equipes, não tem como entender, né rapaziada? Ele falou que a galera vai ficar entusiasmada, com a chegada de equipes, e basicamente ele confirmou as 600 equipes, só que sim, ele falou que a galera vai ficar bem animada, né rapaziada? Então, mano, eu espero também que eu fique, né cara? Eu não espero quebrar a cara, como acontece normalmente. E outra pergunta, também esclarecida, que diz a propósito, principalmente também sobre o que eu falei pra vocês anteriormente, né rapaziada? Sobre o planejamento da Konami, tentar incluir o modo My Club no jogo, e ele perguntou porquê, ele foi perguntado porquê que o jogo não apresentarão tantas novidades assim, tantos modos, pelo menos jogáveis. E isso vai muito de encontro com o que ele explicou antes, ele não explicou o porquê, basicamente, que o My Club não estará no jogo, né rapaziada? Ele falou que o planejamento era ter o My Club no jogo, mas sim, ele foi perguntado sobre o porquê que o jogo não terão modos no lançamento, né cara? Não terão modos, né rapaziada? Ele disse o seguinte, porque isso também é interessante pra gente começar a entender que nunca, que isso não foi, não fez parte do planejamento da Konami, tá rapaziada? Eles não tinham a intenção de lançar um jogo sem modos, tá? Eles tinham a intenção de lançar um jogo com modos, isso já me deixa mais preocupado, porque mostra que algumas coisas estão saindo do controle, né cara? Algumas coisas sim, estão saindo, fugindo do controle da Konami, né mano? E ele falou o seguinte, entretanto, a qualidade dos jogos, incluindo jogos locais e batalhas online, atingiu um nível que não podemos entregar antes do prazo, então decidimos lançar o jogo antes do prazo, para que as pessoas possam jogá-lo o mais rápido possível, né galera? Então ele falou que basicamente mostrou uma total pressa, né rapaziada? Uma total pressa com o lançamento do jogo, principalmente eu acho que pelo lançamento do FIFA, né galera? Com o lançamento do FIFA batendo na porta, eu acho que realmente não tinha como eles adiarem ainda mais, né? Como eu falei pra vocês, já é preocupante o fato de eles adiarem o My Club, se eles adiassem o jogo junto também, iria ser muito preocupante, né rapaziada? Então basicamente mostra uma total pressa, para lançar o jogo logo, para ter um concorrente entre aspas para o FIFA, tá ligado? E não adiar mais o jogo, para fazer as pessoas esperarem mais tempo, tá ligado? Então isso também me deixa preocupado, né rapaziada? Porque é claro que eles não tiveram nem tempo de incluir os modos a tempo, para já trazer tudo no lançamento, então foi devido a isso que não veio o My Club, que não veio até outros modos como o Match Pass, que não veio outras coisas que poderiam vir já no lançamento, né rapaziada? Até outras equipes ou coisas do tipo, então eles decidiram lançar uma demo, praticamente para as pessoas não ficarem sem jogar nada, tá ligado rapaziada? Para as pessoas já verem o Pass, para depois colocarem esses modos, isso me deixa muito preocupado, porque se eles não tiveram tempo para trabalhar nos modos de jogo, tudo indica também que eles não tiveram tempo, para poder finalizar a jogabilidade e a gameplay no geral, né cara? Finalizar no que eu digo, é terminar o trabalho como eles estavam planejando colocar antes, né rapaziada? Tanto que eles confirmaram também, que as novidades de jogabilidade chegarão no dia 11 de novembro, então o jogo vai vir completamente cru, né rapaziada? Mais cru do que eu já esperava, né cara? Sim, então basicamente, eu diria para vocês que a gente vai receber uma versão demo, mano, no próximo dia 30, o lançamento do jogo de verdade vai acontecer só no dia 11 de novembro, tá galera? Então mano, já se atente a isso, porque eu fui o próprio Kimura que falou, o jogo está completamente incompleto, tá ligado? Está todo incompleto, então sim, tanto jogabilidade quanto gameplay, tudo vai ficar devendo nesse próximo dia 30, e sim, deve receber melhorias, e o que eu acho que eu vou receber no próximo dia 30, é uma versão demo, uma versão beta, eu não sei como dizer rapaziada, mas é uma versão que não se trata da versão final ainda. Bom rapaziada, o vídeo já foi esse, espero que vocês tenham curtido, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhuma informação, vou ficando por aqui rapaziada, até a próxima, e falou! Tchau, 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 tchau!